O que é isso? O que é uma fruta No meio da ria Ele tá ganhando é fruta Baio do carro preto pode tocar o berrante O coitê saque é o bem mais é o carro do amor Baio do carro preto pode tocar o berrante Baio do carro preto pode tocar o berrante O coitê saque é o bem mais é o carro do amor Baio do carro preto pode tocar o berrante O coitê saque é o bem mais é o carro do amor O alô do meu namorado não precisa me deixar Eu já chamei o bem, tava indo buscar Noitado, iludido, nem sequer desconfiou Baio do carro preto pode tocar o berrante 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 O UB pensa que é o UB, mas é o carro da banda Vai, cara, eu chamo ele Toca, bode, a sua carreta mais famosa do Brasil Toca, bode Lava, jato, gordo de russa Vai de uma, cinto de uma, choro Vai ser o dia que cê não quer dizer com paz Emissão, Zato, o valante é o melhor do Brasil Tchau 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 Vai, 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 vai Enquanto eu brigo com a minha namorada Tô cantinha na milica Enchendo o saco, vai rir, eu tiro Bebi, mas que eu falasse esse lindo capoteiro Corrindo o papo, vou me chamar o dente com cerveja Vindo café, tomando a toa de canchaça Bom dia com esse papo de bom dia, meu bebê Tô com raiva da ressaca, mas ainda de você Bom dia o quê? Eu acordei agora, eu tô querendo é bebê Bom dia o quê? Eu acordei agora, eu tô querendo é bebê Me deixa bebê, me deixa bebê O seu bilum, bilum, foi fiel a você Me deixa bebê, me deixa bebê O seu bilum, bilum, foi fiel a você Carvalho, louco, cê, dê E não cê, dê, 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 dê E claro que eu brigo, com a minha namorada Outro dia ela me liga, enchei do sal Bom dia eu digo, bebi, mas que eu falasse esse lindo capoteiro Corrindo o papo, vou me chamar o dente com cerveja E no café tomaram a dose de cachaça Bom dia, dois e quatro de bom dia, meu bebê Tô com raiva da ressaca, mas ainda de você Bom dia o quê? Eu acordei agora, eu tô querendo é bebê Bom dia o quê? Eu acordei agora, eu tô querendo é bebê Me deixa bebê, me deixa bebê O seu bilum, bilum, foi fiel a você Me deixa bebê, me deixa bebê O seu bilum, bilum, foi fiel a você Agora eu chamo o caminhão que ele é um ator É o caminhão do Rio Parque do Rei, projeiros da bombaça O Lava Jato, o Brothers E lá de São Paulo, Júnior Barçol O Lava Jato, o Brothers E lá de São Paulo, Júnior Barçol Conhece o forte Deus do T.R. também Vindo do Rio, do Rio, do Rio, do Rio Carreira da Moçacão O Lava Jato, Júnior Barçol O Lava Jato, o Brothers Eu acho que vai fazer o Brasil O Brasil, o Brasil A partir do Rio, do Rio Do Rio, do Rio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto